Música Fala pessoal, bem vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Victor e eu estou trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Heart Gold Se meus amigos continuem a nossa aventura aqui na região de Kanto, finalizamos toda a região de Jotô e agora estamos aqui em Kanto Chegamos aqui em Pilter, no episódio passado conseguimos capturar o Latias, conseguimos também capturar o Snorlax que abriu o caminho para a Diglett's Cave E agora estamos na cidade do 6º Ginásio em Kanto, que é da cidade de Pilter Vamos aqui falar com esse velho, porque se eu não me engano né, ó, você veio de Jotô? Me traz muitas lembranças, quando eu era jovem fui a Jotô para treinar Você parece muito a mim quando eu tinha tua idade, eu gostaria de dar este item que eu trouxe Jotô E aí a gente ganha a Asa Prateada, que é um item que vai liberar a gente a poder capturar o Lugia né, já que a gente capturou o Ho-Oh aqui em Heart Gold A gente também pode capturar o Lugia, o que eu vou fazer nesse episódio é basicamente nós vamos enfrentar o Ginásio de Pilter Esse ginásio que lá no Leaf Green né, que eu fiz a série, se você ainda não assistiu, vai lá dar uma olhada É o Ginásio de Pedra, eu posso até ó, evitar esses treinadores, assim como era lá no Leaf Green Mas eu vou batalhar com o dele só para mostrar a tipagem para vocês e o vídeo não ficar muito curto né Vamos enfrentar esse senhorzinho aqui, é um Ginásio de Pedra né, então vai ter Pokémons de Pedra é claro Vai ter a Menino Golem, a gente vai usar a nossa queridíssima Godira, que sim, eu upei os Pokémons Eles estão todos no level 61, porque eu achei interessante né, ter upar um pouquinho o level desses Pokémons Por conta dos próximos desafios né, a gente está perto já de terminar os 16 Ginásios A gente vai enfrentar a ilha de fora, o Red, então a gente precisa né, upar os Pokémons claramente Usou aí um Double Edge, não vai tirar muito porque eu sou o Rock né, exatamente, beleza Vamos usar a Tempestade, ele não vai me efetivar em nada, ok, então vamos usar aqui no Leaf Green de novo E já é essa Menino Golem né O Golem aguentou porque ele tem uma boa defesa e também porque o Earthquake é um golpe ground Não é Stebb porque a Godira é Rock e Dark, mas beleza, derrotamos o Menino Golem Eu vou enfrentar o outro cara, a outra menina, por o vídeo não ficar muito curto né Porque depois desse Ginásio a gente já vai ir em direção a cidade do próximo Ginásio né Porque os últimos dois vídeos foram enfrentando Pokémons lendários né Ficamos dois vídeos sem Batalha de Ginásio Então agora a gente vai fazer uns três Ginásios seguidos né Pra quem gosta de ver Batalha de Ginásio vai ser maravilhoso Olha só, um Raidon level 50 né Se ele tiver golpe lutador, tô lascado Mas eu acho que a Godira deve sim conseguir vencer com o Earthquakezinho da massa né Eu espero que vocês tenham gostado de deixar o seu like né, o seu comentário Ah Vitor, eu estou gostando da sua série do HeartGold Ah Vitor, eu quero que você capture vários lendários né Porque a gente já capturou aqui já em Encanto Suicune O nosso queridíssimo Latias, vamos capturar vários outros se possível né Vamos dar aquele outro queridinozinho E já é para a queridíssima Raidon ou Raidon, acho que é um homem É macho? Eu nem vi, é macho, tá bom beleza, derrotamos E é isso aí, beleza Se você não conhecia o canal, já acompanha aqui essa série maroto né Você pode começar lá do início né, com uma playlist enorme de vídeos aqui do HeartGold E se senta em casa, porque o que eu mais gosto é ver o pessoal curtindo aqui comigo essa aventura em Pokémon Então vamos lá, vamos trocar então para o nosso queridíssimo Arthur Porque ele tem vantagem sobre os Pokémons do Broker né Então vamos falar com ele Uau, não todos os dias nos desafia alguém de outro Sou o Broker, líder do ginásio de cidade Pilter e experto em Pokémon do tipo rocha Meus Pokémons são insensíveis à maioria dos golpes físicos Será muito difícil fazer os danos, venha Beleza meu Broker Vamos ver se os seus Pokémons realmente são resistentes aos meus golpes ou não Eu quero ver isso aí Ele tem 5 Pokémons, um número bem grande Vamos começar lá com Graveler, beleza A gente pode dizer que esse Graveler seria uma evolução lá do Geodude que ele tem também né, no Leaf Green Mas já vai levar um Surfzinho, deve matar porque é 4x efetivo contra ele, não é não? Beleza, matamos primeiramente o Graveler, foi bem de boas Se não me engano ele vai ter 2 fósseis né, uma Knight e um Cabotops Exatamente, Cabotops Eu vou manter o Arthur porque você vai dizer Ah Vitor, mas o Cabotops ele é Rock e Water né, ele não vai sofrer do Surf, mas eu uso Earthquake Ah, ele tem Gigadrain Eu esqueci desse detalhe velho, se não matar o Arthur a gente ganha Porque o Gigadrain, ó aguentou, caraca O Arthur aguentou velho, um golpe que é 4x efetivo contra ele, mas enfim Se o Earthquake matar, vai ser maravilhoso Porque é um golpe Stab e o Cabotops tem fraqueza aí, vamos ver Matou rapaz, matou, muito bom Arthur, você é maravilhoso, eu te amo Beleza, derrotamos o Cabotops, vai mandar o que agora? Um High Horn High Horn eu mantenho, mantenho Ele é Rock e Ground, vai sofrer 4x contra o que ele disse no Arthur, vai ser bem de boas Vai ser uma vitória bem tranquila né Não sei se ele tem um Raiden, se ele tiver um Raiden vai ser interessante né Mas até o momento tá bem tranquilo derrotar o Menino Brock Faleceu, já vai se para o Menino High Horn Próximo por favor é Quem é que vai matar o One Knight? O Onix, vamos mandar o Onix, tá A gente pode mandar uma mudança aqui, a gente pode colocar o nosso queridíssimo Rocky né O Onix dele contra o meu Steelix, olha só que coisa poética Vamos lá enfrentar então o Onix que ele também tinha lá no Leaf Green né Não sei porque ele não evoluiu Ah daí eu sei, porque senão ele ia deixar de ser Rocky né Mas enfim Earthquake, o Onix é mais rápido do que o Steelix, tá bom né Beleza Mas com o Earthquake já deve matar o queridíssimo Onix E aí depois eu já troco pro Arthur Porque ele vai mandar o Omanite E aí o Omanite eu não posso colocar o Rocky não Beleza, ganhamos, easy peasy Vai mandar quem agora meu filho, vai dar o Omanite É o Omanite ou o Mastar o nome? É o Mastar tá, o Omanite é a primeira forma Arthur de novo Earthquakezinho e já Elvis para menino Omastar Que é um Pokémon bem feio por sinal Ele tem um design bem feiozinho Ele dá medo cara, olha essa boca tá ligado, que medo Ok, vamos acabar então com o Omanar, Omastar com o Earthquakezinho Acabou-se Acabou-se que era doce Acho que a gente vai ter vencido Deboaça Se eu tivesse com um Pokémon com golpes Grass Seria muito útil né Porque Rocky e Water seria 4 vezes efetivo Ixi, aguentou Ele tem Brine, não vai tirar muito acredito eu Só mais do que eu esperava Ele vai usar agora um Full History A gente vai usar o Earthquake, vai tirar mais da metade Usa o Earthquake de novo e a gente ganha É bem easy peasy cara, essa luta Se você tiver com Pokémon com nível bem legal né O meu eu peguei só dois níveis né Em comparação ao vídeo passado Então não ficou tão alto assim né Mas vamos lá Ok Tiramos bom Agora só usar o Earthquakezinho acabou Ah ele tem dois Ele tem dois velho Aff, enfim Vamos ganhar, a gente vai ganhar de qualquer jeito Eu devia ter usado um Surf Porque ele ficava amarelinho E usava o Earthquake pra acabar Mas enfim Ele só adiou o inevitável O Brock só adiou o inevitável Ok Vai ficar vermelho Se ele tiver outro Full History Eu fico Ele tem outro velho Pra que você tem três Pra que o cara tem três Full Hasteries Mas enfim Vai morrer Ele vai morrer Eu dei, acho que quanto? Cinco Earthquakes? Ou quatro? Earthquakes dessa mirosa Que desse seu macho tava Mas enfim, ele vai morrer Se ele tiver quatro velho Aí é putaria Se ele tiver quatro É putaria Não, beleza Eles vão Protect Ah velho, pelo amor de Deus O Brock ele quer essa batalha Que continue até o final do mundo né Pelo amor de Deus Agora acertou Acabou, ganhou Acabou, seu cara doce O Brock demorou mais Porque ele foi chatão Agora com o Mastar Mas de resto Foi tranquilo, éba Foi tudo One Hit Kill basicamente Beleza, derrotamos Ganhamos uma experiência Beleza, muito bom Vencemos o Brock Easy peasy, cara Easy peasy Ele vai dar acho que Rock Slide pra gente Minha dura defesa não suportou os ataques Da tua equipe Pokémon Você é mais forte do que eu pensava Tome, pega essa insignia E recebemos então A insignia Rocha do Brock Aê rapaz A nossa sexta insignia Obrigado Vitor Foi um grande combate Com agradecimento Vou te dar o movimento Avalanche É um movimento que em ocasiões Pode fazer retroceder o rival Tá, a gente ganhou o TM80 né Que é o Rock Slide É estranho né Porque tem um movimento chamado Avalanche Que é de Ice E agora nós recebemos o outro Avalanche Que é o Rock Slide Enfim O mundo é enorme E há muitos treinadores tão fortes quanto você Espero e verá Eu também vou me tornar mais forte Beleza, valeu Brock Até a próxima É, é isso aí Vencemos mais um ginásio Um ginásio bem tranquilo né Porque a gente tinha vantagem E agora nós podemos ir em direção Ao próximo ginásio né Eu vou rapidamente Recuperar os nossos Poketo Monsters E aí eu já volto Seis horas e meia depois Beleza pessoal Já voltei aqui Vamos então Em direção ao próximo ginásio Que a gente vai ter que fazer Todo aquele caminho de volta Para Viridian E depois Chegar em Palette Né A cidade Onde a gente começou a aventura No Leaf Green Aquela cidade maravilhosa Chegamos aqui então No bosque Viridian né Que é o bosque Onde tem a gente pode achar Vários pokémons Do tipo inseto E também o Pikachu E tem vários pokémons Aqui também Dos matinhos Eu esqueci Você é burro Beleza Repel ativado A gente agora pode evitar Várias batalhas Né Desnecessauros Aqui tem alguma coisa né Tem um repara tudo Olha só Vou achar estranho né Porque esses lugares Que tipo não tem nada E tá parado É porque tem alguma coisa Eu posso evitar esse cara aqui Posso? Posso Beleza Tem um item aqui Um direto O que é isso Eu não faço ideia Deve ser um direct hit talvez Provavelmente Vamos Por aqui mesmo Ah tem um item aqui É um FL azul Não sei o que é um FL azul não É um item de batalha Tá Tem um cara aqui Tá Posso vir por aqui Posso não né Tá Cara eu gostei Do remix dessa música Tá ligado Da música De Virindia Tem um item ali Eu posso pegar Posso né Posso Simplesmente Pra evitar esse cara Psy up É um movimento Que aumenta né Acho que O golpe Especial De um pokémon Provavelmente Eu acho que é isso Vamos passar aqui Pela Gramitia E vamos chegar em Viridian Dessa forma Acabou o repelente Bem na hora né Obrigado Vamos passar então Aqui por mais uma Passagem entre rotas E chegamos Na fucking rota 2 né Ah tem um cara Bem aqui velho Eu posso Não não Eu teria que vir por aqui Eu vou batalhar com ele É o jeito Vamos então Batalhar com esse senhor Vocês ganharam mais uma batalhinha Né Eu acho que o vídeo Também não vai ficar Tão grande assim Acho que eu vou tentar Fazer uns 20 minutos Mas essa batalha Eu vou deixar pra vocês Vamos ver o que ele tem Ele tem dois pokémons Ainda bem Ele tem um Butterfree Rapaz Um Butterfreezinho 39 Olha só Mas contra o queridíssimo Blaze Né O nosso inicial Não vai ser muito Muito efetivo não Porque um Flamethrower Já era para menino Butterfree A gente teve um Butterfree né Na série do Leaf Green Eu tô falando muito Da nossa série antiga né A gente tem que falar É da série agora Do HeartGold E meus amigos O final de ano Tá chegando né Já estamos quase Nos finalmentes E como é que vai funcionar O final da série Do HeartGold né Eu quero fazer Todos os ginásios né Ou seja Eu fiz agora do Brock Aqui eu vou querer fazer O do Blaine E depois o do Blue Depois a gente vai fazer A Elite Four E o Red E aí provavelmente Depois que a gente enfrentar A Elite Four Eu vou treinar pra Dedell Pra gente poder enfrentar O Red Porque o cara O Red Tem pokémons Nível absurdo Cara Tipo 88 Tá ligado A gente tá com 61 Pra você ver o nível Então Eu vou ter que Upar um pouquinho Os pokémons Mais pro final da série E não se preocupem Que sim Depois que o ano terminar A gente ainda vai ter Mais episódios do HeartGold Dessa vez capturando Os lendários Que sobraram né Lug A Mewtwo Articuno E por aí vai Beleza Pegamos aqui o telefone Desse seuzito Eu posso evitar esse cara Posso né Obrigado Eu vou Aqui pela graminha É o jeito Mas passamos E é isso aí Chegamos em Viridian Cidade de Viridian Uma cidade bem bonita Só bonita e cheirosa Aqui o Veneno A gente enfrentou O ginásio do Credíssimo Esqueci o nome dele O líder O líder da equipe Rocket Esqueci o nome dele agora Enfim vamos lá Não dá pra ir pro ginásio agora Porque o Blue não tá lá Né Mas É o Giovanni Pronto O Giovanni Era o antigo líder De ginásio de Viridian Ele líder da equipe Rocket Não tá mais aqui E chegamos então Na rota 1 Né A primeira rota É Que a gente foi né É Em direção a Viridian A gente tem que passar por aqui ó Cara Eu adoro essa musiquinha De Da rota 1 Cara É muito bonitinho Vamos lá Evitar esses caras Eu posso pela graminha mesmo Colocar aqui um repel Precisa não Vai Precisava Ok Era um ratatá Cara Pelo amor de Deus E assim chegamos Em Pallet Town Né Cidade de Pallet A cidade onde o Ash Começou essa jornada A cidade onde a gente Começou a jornada Né Lá no No Leaf Green Tá aqui o Professor Carvalho Né Você pegou um grande caminho Pra chegar aqui O que você pensa Os treinadores Tá colecionando as insígnias Tá Beleza É excelente dizer isso Vamos ver como é que está A sua Pokédex Não obrigado Não quero ver agora Pokédex não Vamos então Será que se eu for na casa Da mãe do Red Ele recupera os meus pokémons Se ele é meu amigo engraçado né É aqui ó Casa do Vermelho Olha O Grande Vermelho né Vamos ver se ela Recuer nos meus pokémons Oi Vermelho está de viagem Não tem nada de sinais Não sei o que estará fazendo Nesse encontro Dizem que não há notícias São boas notícias Mas não posso evitar De me preocupar Tá Ela não recupera os meus pokémons No problem Everything is fucking fine Vamos então pegar agora A rota marítima A rota Que vai levar Direto a Cinnabarra né Vamos então colocar aqui Sim Gostaria de surfar Sim Embora ele vai né Eu vou só trocar O nosso queridíssimo Blaze Porque ele vai ter Se a gente Por acaso enfrentar Algum treinador Ele vai ser fraco né Contra os pokémons aquáticos Mas Vamos lá Vamos lá Aqui então Aqui ó Aqui nessa mativa Você pode achar Tangela E se não me engano Mr. Mime também Então É um bom lugar pra você Achar pokémons Interessantinhos Vou passar por esse cara Que ele não pode me ver Vou tentar chegar em Cinnabarra Sem Batalhar com ninguém né Ainda não Esse cara gira Esse cara nada e gira Ao mesmo tempo Que é um rabizar Ok Ixi Aqui eu vou ter que batalhar Com um deles não Não vou não Tá Caramba Tô quase chegando em Cinnabarra né Caraca cheguei Tá ligado Cheguei viado Foi rápido Foi rápido né Chegamos então em Cinnabar Se não chegamos aqui Em Cinnabar rapaz Olha só É isso aí Aqui é Cinnabar Eu sei que você tá perguntando Victor Mas Cinnabar tá tão estranho Não tem mais aquele Aquela mansão né Pokémon Não tem mais aquele Coisa de reservatório Será porque aconteceu Uma erupção vulcânica E a cidade acabou Se acabou E só sobrou isso Aqui tá o Blue né Quem é você Me chama Azul Foi campeão Estruta de canto Ele foi campeão E depois o Red derrotou ele Mas o Red me julgou E só pôde ser campeão Durante um pouquinho Olha olha Tá olhei Uma cidade inteira Desapareceu com erupção Ganhar ou perder Com os pokémons É uma coisa Mas basta com que A natureza Dê uma pequena sacudida Para que acabemos Muito mal parados Melhor não esquentar Muito a cabeça Sou treinador Quando eu encontro Com alguém poderoso Só posso pensar em luar Em luar ou lutar Né Só está disposto A enfrentar a mim E mostra quantos Insignias de canto Você conseguiu Seis Isso não é nada Não é suficiente Para lutar contra mim Beleza Então a gente precisa Pegar a insígnia Do Blaine Aí mostra pro Blue E assim a gente vai conseguir Enfrentar ele Eu vou só Chegar lá Onde o nosso queridíssimo Blaine está E aí eu paro o vídeo Por aqui Porque já foi um ginásio Não quero deixar Também muito grande O episódio Para nossas senhorias Vamos lá então Tem que pegar aqui Pela direita Se eu não me engano Nós vamos para a rota 20 Vai ter mais treinadores Né Vou irritar aqui esses caras Essa menina não é para baixo não Né Tá bom Por aqui Já está ali Chegamos então Aqui ó É aqui Será que é aqui Eu vou ter que matar Com essa menina Obrigado Tá Vocês ganharam Uma última batalha Então Vocês ganharam Uma última batalha Antes de eu terminar o vídeo Sem problemas Vamos lá então Enfrentar essa menina O que ela tem Ela tem só um Pokémon Que é um Bidoof Interessante O Bidoof Um Pokémon legalzinho Aprende vários HMs Maravilhoso lá De Sinopo Sinopo Faleça Ele acho que ele não vai morrer Ele está com um level bem alto até É ele não morreu Super Fang Vai tirar um dano até considerável Talvez Caraca Metade da minha vida foi embora Mas o Arrow Esse já era Para mim O Bidoof O Bidoof Quando ele evolui Ele vira Water também Ele é Normalmente Ele só é Ele é só Normal Ok Vencemos então A Leona Deboaços Vamos então Em direção a Sifun Island Que acho que é assim que é o nome Acho que aqui já é Aqui é Ilha Espuma Acho que é aqui já Eu posso entrar sem enfrentar essa pessoa Não né Eu sou obrigado Em enfrentar essa menina Tá Eu acho que eu sou obrigado Em enfrentar essa menina E aí depois a gente Termina o episódio por aqui Vamos lá então A Domingueira A grande Domingueira Ela tem um Strumish Muito bom Muito bom Vamos aqui então E o turn Acho que talvez mate Provavelmente Matou Beleza Super efetivo Derrotamos então A Domingueira Com seus Strumish Pokémon de Rowan É isso aí Derrotamos E eu acho que aqui já é o ginásio né É Pra enfrentar o Blaine Se eu não me engano Vamos entrar aqui Ah não Aqui Não aqui não é o Não é o Aqui não é o Blaine não Aqui é a Ilha Espuma Que é onde A gente Ah sim Acho que é aqui mesmo Será que é aqui Tem uma escada né Eu vi uma escada Se for aqui Realmente é onde a gente tem que ir Vamos ver Tem uma escada Vamos subir então Vamos dar uma olhada É aqui mesmo rapaz Aqui é o ginásio do Blaine Então eu vou terminando o vídeo por aqui Meus amigos Eu espero que vocês tenham Curtido mais um vídeo Dessa série do HeartGold Eu vou deixar o outro ginásio Para um outro vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui embaixo Deixa as notificações Pra poder receber os próximos vídeos E é claro Que eu espero que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que você esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Alonzi Xochote Xochote Alonzi Xochote Xochote Alonzi Alonzi Xochote Xochote Alonzi Xochote Xochote Alonzi